A gente começa com o Atlético, que está eliminado outra vez, gente. Perdeu para o Botafogo, um filme que vem se repetindo, né? Foster Kane é... Um filme em preto e branco. Dá a ideia de ser um filme antigo. Para alguns, uma história de outros tempos. Mas o enredo que estamos falando é bem atual e se repete há 10 anos. Mudam-se os atores e os cenários. Mas o final é sempre o mesmo. Atlético e Botafogo viraram adversários frequentes. Desde 2007, os dois times fizeram seis confrontos eliminatórios. Dois pela Copa Sul-Americana e quatro pela Copa do Brasil. E em todos, eu disse todos, o Botafogo levou a melhor. O último deles foi ontem. O Atlético jogava por um empate no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Nós vamos se cobrar de tudo quanto é lado agora. E é normal. Nós estamos trabalhando nos maiores clubes do Brasil e nós precisamos dar uma resposta. Era a estreia do técnico Rogério Micali no galo. E o time perdeu a vantagem logo aos cinco minutos de jogo. Chute fraco do Bruno Silva, desvio certeiro do Joel Carli. 1 a 0, Botafogo. O Botafogo consegue o gol que precisava. Aquele roteiro levava a decisão para os pênaltis. Mas o Atlético queria um outro final. Primeiro, com Elias. Sobre Elias na conclusão do Botafogo. Depois, com Marcos Rocha. O Marcos Rocha entrou na área, bateu o cruzado, o Jefferson faz boa defesa. E o time voltou a ter a mesma dificuldade dos últimos jogos. Maior posse de bola, mas poucas chances criadas. O Botafogo foi mais efetivo. Cruzamento preciso do João Paulo, gol de cabeça do Roger. O Atlético precisava fazer um gol para ter um final feliz. Mas o Botafogo seguia mais perigoso. O personagem principal era o Rodrigo Pimpão. Na primeira, o Vitor defendeu. Na segunda, foi o zagueiro Gabriel quem salvou. Gabriel fez o corte providencial. Quase, quase o Botafogo faz o terceiro. A pressa do Atlético se traduzia na velocidade do Casares. Esse lance ele ganhou do adversário na corrida, mas não conseguiu tirar do goleiro. O Jefferson saiu da área e defendeu com a cabeça. E foi explorando a velocidade que o Botafogo chegou ao ápice. Jogada de contra-ataque, passe do Bruno Silva para o Gilson, chute do Gilson para o gol e fim da história. 3 a 0. Da classificação do Botafogo para a semifinal da Copa do Brasil. Contra-ataque mortal. A gente veio para jogar para cima, tinha vantagem, mas veio para jogar para cima. Infelizmente, a gente sai desclassificado. É uma noite muito ruim, muito triste. A gente agora tem que reerguer e pensar nas outras competições. Eu espero já uma resposta contra o Curitiba. Mais uma eliminação contra o Botafogo. Um roteiro repetido. Um filme que não é antigo, mas está bem desgastado. Pelo menos para a torcida do Atlético.